Meus amores, estamos aqui voltando, acabei de tomar meu banho, a Jessie e as musiquinhas dela, ela fica o tempo inteiro nesse celular, eu cheguei em casa, olha aqui o look da baby pra dormir, ó, prontíssimo. Sempre a hora desse look, né? Não, mentira. É, claro que você tá sem. Tô com essa bluta desde ontem só. Mas aí eu saí hoje, Jessie, tá passando no pão de sino? Não, tô passando um negócio aqui, dá. Mas e aí, ele tá bravo ainda? Ele ficou bravo, mano. Ele tá te respondendo ainda? Sim, ele... Saiu pro barzinho? É... Você deixou? Eu não tenho que deixar? Deixa eu falar. Ele saiu pro barzinho e ele vai tá aqui olhando esse vídeo. Sempre ele vê. Ele tá de boa, ele quer fechar o tempo com a tepada, a prima dele com a Ana. Como assim? Ela é sapatona? É sapatrãozinha. É? Vou te mostrar o que é uma sapatrãozinha, Larissa, que Larissa confunde. Gente, ó aqui, sapatrãozinha. A Ana gosta de sapatrãozinha assim, ó. Sapatrãozinha. Aí eu já mandei da Ana, ó. Mas será que o pé de sino não tá pegando ela? Falando que é a prima dele? Vixe, mano. Será? Tudo você tem que ter a desconfiança, o pé atrás. Ele tá falando que é sapatrão. Tudo que tem o pé atrás. Ele não tava com o pé atrás de você? Que se o beijo era bom? Tem que ficar com o pé atrás também. Vai que ele pega a prima dele. É. E ele tá com quem? Com ela. Só? E... Pé de sino saiu com a... Não. Ó, o pé de sino saiu... Com uma menina e falou que era a prima. E aí, Jess? Não. Jess, tudo isso tem que desconfiar. É porque eu tô ensinando ela ainda, gente. Ela não sabe dessas coisas. Homem... Porque, na verdade, você ainda é o primeiro relacionamento, né, Jess? Não. Você já teve quantos relacionamentos? Ah, começa a nós. Já teve quantos... Tá com medo de brigar? Não. Eu tô de boa, baby. Ele tá de boa também, filho. Sai lá a caçar padrão dele? Ele sai a caçar padrão? Não. Eu tô de boa. Sai logo. Você acha que eu ligo? Não. Mas ele já teve os relacionamentos dele. Teve. E você teve os seus. Todo mundo teve uma vida. É. Mas, querendo ou não, você não entende muito bem dessas... Dessas vidas. Sim. Porque ela é criança. Ela agora... É, eu sou um bebê. Eu sou um bebê. Não, agora ela tá começando a ficar mais adulta. Mas ela antes era uma criança, né? Eu ainda sou. Ela é criancinha ainda. E, gente... E ele tá falando... Ele falou que é a prima dele. Essa menina aqui não tem cara de sacadrão, não. Você achou? Ela tem cara de bebezinha, bonitinha. Se seu estilo... É quase seu estilo, assim. Ela é sua padrãozinha. Ela deve ter quase sua idade. Mas deve ser mais velha uns dois anos que você. É o máximo. E sai só os dois. Que brisa é essa? Pra mim, isso é uma brisa torta. E aí? E agora? O que você acha de tudo isso? Bora ligar a espada de vídeo? Liga a espada de vídeo pra ver o que você tá fazendo. Bora ver. Bora ver. Se ele não te atender, você pode desconfiar, viu? Deixa eu tampar pra não sair o número. Desculpa, gente. Pera aí. Vai sair o número. Calma aí. Vamos ver. Se ele não te designa. Vai, Tia, cadê? Olha lá, puxa meu cabelo. Bora ver, bora ver. Vida, fica quietinho. 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 Olha lá. Ele começou a falar no... Ele começou a falar no ouvido dela. O... O... Jess... Será que você foi... Ela falou, puxa meu cabelo. Puxa meu cabelo. Meu Deus do céu. Eu falei... Eu falei que você não deve acreditar. Eu falei pra você. Não. E agora? Ele é louco, velho. Eu vou ligar de novo. Bora lá. Vem aqui no quarto. O Junior acabou de falar que é a prima dele. Que é dessa prima. Não, não liga, não. 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 Tá calma assim. Ele tá curtindo Tá curtindo Amor, liga a luz aí O que você acha do pé de sino Que essa prima dele? Falou com essa patona agora Liguei pra ela agora Liguei pra ele e ela tava falando assim Dá tapa na minha bunda, puxando o meu cabelo Eu falei pra ela Que ela tem que desconfiar Aí ela falou, é sapadrão Mas ela tem cara de sapato, você viu? Tá arrumando pra Ana Mostra a menina de novo Deixa eu mostrar Eu falei pra Larissa Eu peguei essa priminha aqui, prima E olha só, a prima tem aí quase a idade de Jessie Aqui Olha lá, olha lá amor Ah, mas ele pega hein E eu tô filmando E eu tô filmando Ele vai assistir isso daqui e tudo Ah, tá certo, é Cara, dois fica priminha Cara, dois tá Você pegou prima, Junior? Não, prima, prima, tudo velho Se eu tivesse prima novinha, filha Prima não é irmã Vini mesmo passou o rodo É Prima não é irmã, não É E aí Jessie? É triste E ela ainda falou O pessoal do vídeo viu Falou o que? Falou puxar meu cabelo Dá tapa na bunda Puxar meu cabelo E aí Jessie? E eu falei Gente, você vê como é que é a coisa do destino Eu fui lá no quarto, do nada Ia entrar em assunto Decidi entrar no assunto aí Que ele tava bravo Olha lá Junto, a cara preocupada Olha lá De boa, tranquilinha Deixa eu ver Prima linda Peraí, eu preciso Nossa Eu preciso Prima linda Prima linda Peraí, peraí Filma Peraí, eu vou fazer uma capa Que já vai lá, Jessie Nossa E aí Jessie? Você tá acreditando em você? Não, rola, rola Colocando o papinho em dia Primos colocando o papinho em dia E a gente que postou? Ela, a mãe dele Meu Deus Ela super apoiando Ô Júnior Ela tá apoiando Tem mais coisa, calma Meu Deus Aí gente, do nada Do nada foi um conteúdo aqui E o foda que o filho nem segue A mãe dele, né Meu Deus Se tá aberta pra nós aberta Meu Deus Gente, não liga o bagunço desse quarto, tá? Não tá tão bagunçado assim Só mais ou menos Nossa Não tá arrumado Tá arrumado, hein E aí Jessie? Olha aqui pra mim O que que a sua irmã acabou de falar? E eu tava falando Nossa Tá vendo? Vai lá atrás, vai Vem Pode a gente conversar Você conversando Aí ele lá Ó, batendo papo em dia E ela fazendo assim, ó Depois Explicando Depois 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 Nossa, é de verdade, mano Bora lá, vai com o Vini Isso aí? Que o Matuê Até o Matuê fala Que pega as minhas Até entrar no perfil dela também É mesmo? O Matuê fala Olha Bora, bora Gente, esse vídeo aqui Ele vai continuar agora No canal da House A gente vai lá em cima Mostrar isso pra Vini Porque a Vini precisa saber Gente do céu Do nada Era só um conteúdo E virou outro conteúdo E bora lá Bora ver o que vai dar, né Jessie? E aí Jessie? Você tá feliz? Eu tô feliz Mas o que que você achou disso? Tipo, eu nem ligo Não liga Você gosta dele? Mas eu não ligo Você acha que se fosse você Conversando assim com o seu primo Estivesse saindo com o seu primo? Ele ficava bravo Não, mas ele não tá sozinho A mãe dele parece estar lá também Então, mas ele ficaria bravo Então Olha ele errado aí na bagunça, né? É, gente Eu sei que o negócio aqui ficou meio estranho, viu? Tá tenso, tá tenso? Ficou tenso? Se você quiser ir para a cidade, vai sair? Ficou com limão Se quiser ir para a cidade Não, agora a gente vai subir lá em cima Pra mostrar pra Vini isso daí, né? Pra ver, tipo Não, na verdade a gente vai chegar lá e falar pro Vini Mas a gente vai falar, tipo assim Vini, o que que você acha? De, tipo, sair Você e sua prima E ficar batendo lero Tá Tipo, senão vai chegar Vai chegar, tipo, de um jeito assim Peraí Manda o pessoal deixar like aqui no vídeo Deixa o like Pessoal Pessoal Se vocês gostam desse conteúdo Deixa muito like Se inscreva aqui no canal E eu vou fazer parte 2 Tipo assim, gente Eu não imaginava que iria dar isso E... Eu vou lá bem aqui Tchau